Nesse vídeo você vai aprender a fazer um efeito pedra com argamassa, uma decoração simples e fácil de ser feita e ela pode ser usada tanto dentro quanto fora da sua casa, então fica aqui no vídeo para replicar esse trabalho aí, bora para o vídeo! Eu começo misturando argamassa AC2 branca, se você usar a branca não vai precisar comprar tinta para fazer o trabalho. Misture bem até chegar nesse ponto aqui. Para aplicar argamassa na parede nós vamos usar uma desempenadeira e uma espátula de aço da Castor Ferramentas para Pintura. Coloque a massa na desempenadeira e vamos puxar sempre de baixo para cima e a camada deve ter de 2 a 3 milímetros de espessura. A argamassa pode ser aplicada direto sobre o reboco, sem pintura e também sobre uma parede pintada com uma tinta fosca. Um saco de 20 quilos custa R$ 25 e rende de 4 a 5 metros esse trabalho aqui. Logo após aplicar argamassa, nós vamos usar a espátula para criar uma textura e dar profundidade ao nosso trabalho. É bem simples de fazer. Venha fazendo esses movimentos aleatórios assim. Deixe secar por umas 4 horas e então vamos marcar as pedras. Começo marcando de 30 em 30 centímetros dos dois lados. Com o auxílio de uma régua e uma chave Philips, eu ligo as marcações. Bem simples gente, e lembrando que o tamanho das suas pedras fica ao seu gosto, tá bom? Agora eu marco em cima e embaixo de 15 em 15 centímetros, assim eu vou poder intercalar os quadrados. Com a régua em pé, eu marco um sim e o outro não. Essa decoração fica show de bola em uma área de lazer, como churrasqueira ou piscina. E como disse antes, pode ser feita fora de casa também, que não tem problema nenhum. Após marcar tudo, deixe secar até não haver mais umidade na argamassa. Para começar a selar o nosso trabalho, eu aplico uma demão de Smart Resina Pura. Fazendo isso, vai facilitar a pintura depois, porque a parede não vai mais absorver a resina pigmentada. Deixe secar por 2 horas e então vamos pigmentar a Smart Resina com corante preto. Com o pincel Seda Plus, vamos fazer pátina nas pedras. Esse pincel é perfeito para pinturas decorativas, porque as cerdas são bem macias. Com o pincel bem inclinado, passe bem de leve na parede. E você escolhe a intensidade da sua pátina, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Separei mais um pouco de Smart Resina e agora eu uso o corante marrom. E o corante ocre. E chego nesse tom aqui. Com o pincel eu tento pintar fora a fora, para não deixar marcas no meio. E com o pano úmido, eu retiro o excesso de resina. Enquanto eu vou pintando aqui, eu tenho um recado para vocês que querem decorar a sua casa, mas ainda não comprar as suas ferramentas. A nossa parceira Castor Ferramentas para Pintura tem uma linha completa de produtos para você. E quem é seguidor aqui da página, tem um desconto de 10% nas suas compras. Basta adicionar o cupom que é DicasParaVocê ao finalizar a sua compra. Então corre lá no site deles, loja.castor.com.br Eu vou destacar algumas pedras, aplicando uma segunda demão de resina. A cada demão, o tom de cor fica mais forte. A cada demão, o tom de cor fica mais forte. Finalizando o trabalho, eu pinto os frisos com aquela primeira resina pigmentada de preto que usamos, lembra? Com um pincel bem fininho, fica barbada de fazer. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu!